A vida é música, o silêncio é música, o sonho é música, tudo é música. Década de 70, você é todo diferente, todo cabeludão, roupas coloridas, aquelas coisas. Achei uma estratégia interessante. Pegava um par de baqueta e ia para um ferro velho. Em Curitiba, começou aquela história de lixo que não é lixo. Daí eu percebi que dentro do meu material de percussão, eu tinha muitos instrumentos que eram feitos com materiais recicláveis. Às vezes eu olho um material assim, ou um formato, uma coisa que eu já vejo um instrumento nele. Eu gosto de misturar muito as coisas, eu gosto da fusão, eu gosto de... sabe? Eu vejo a arte como parte de um processo dinâmico, universal. Ela está no ar que a gente respira, ela está no cosmos. Eu diria assim, que a arte é um sinônimo de amor. O que eu venho fazendo, não venho fazendo para mim, ou para Curitiba, ou para... ou para o Parulim. Eu venho fazendo para o planeta. Eu deixei de seguir tantos caminhos pela música. Eu acho que... A minha alma é de um músico. Então a música é uma forma de você se conectar com algo... Eu acho que é uma forma de você se conectar com o belo. Eu... Eu acho isso. Eu tenho valendo com o aumento para o ізão, e eu tenho... Meus pedintos para o ізão, eu tenho se perguntando... Eu vou fazer pra fazer pra...